Muito bem, pessoal de casa, muito obrigado por esperar. Nós já estamos aqui com o nosso quadro O Candidato e hoje o nosso convidado é o prefeito de Manaus tentando a reeleição, Davi Almeida, do Avante. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição dos nossos espectadores e internautas para a gente discorrer sobre os assuntos pertinentes à eleição e à cidade de Manaus. Perfeito. Inclusive, nesse primeiro momento, faremos aqui o jogo de perguntas e respostas com o senhor, candidato. Vamos lá. Qual é a sua visão para Manaus nos próximos quatro anos e quais os desafios que a cidade enfrenta e como o senhor pretende superá-los? Manaus é uma cidade que tem muitos problemas. Já teve mais. Nós conseguimos resolver muitos problemas. Eu assumi a cidade de Manaus em meio à maior pandemia, a pandemia da Covid-19. Foi a cidade que mais sofreu no mundo. Nós enfrentamos a maior enchente de todos os tempos e a maior seca de todos os tempos. Nós estamos há três anos e meio melhorando as estruturas da cidade de Manaus. Mesmo com esses cenários adversos. Eu ainda não tive o tempo necessário que a Covid me levou um ano da gestão e da execução do nosso planejamento. Eu ainda não tive o dinheiro necessário. Eu sou o prefeito que mais pagou contas, mais pagou dívidas na história e o que menos endividou a cidade de Manaus. Eu ainda não tive o apoio político necessário. Eu sofro a maior posição da história de um prefeito na prefeitura de Manaus. Ainda assim, Laiana, ainda assim você, telespectador, Manaus vive o seu melhor momento da história na educação. Alcançamos o quinto lugar entre as capitais do Brasil no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Manaus tem hoje os melhores serviços do Brasil de atenção primária, nas UBSs, que é a minha responsabilidade na saúde básica. Manaus vive o seu melhor momento de mercados e feiras. Manaus tem hoje o Prato do Povo, sirvo 12 mil refeições por dia. Manaus tem hoje os seus maiores eventos culturais da história. Acabamos de ter o Sol Manaus. Nós vivemos agora o maior investimento em habitação na história da cidade de Manaus. Estamos fazendo o maior bairro planejado depois de 40 anos na cidade de Manaus. Nós colocamos ônibus novos com ar-condicionado, melhorando o sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Eu sou o prefeito que mais recapiou e recuperou ruas na história da cidade de Manaus. E nós estamos melhorando, por exemplo, a questão das creches. Eu sou o prefeito que mais abriu vagas em creches na história da cidade de Manaus. Com tudo isso, com todas as adversidades, nós temos muito a comemorar. Portanto, em Manaus ainda existe muita coisa a ser feita. E aquilo que nós já iniciamos dentro da adversidade, é por isso que eu sou candidato a prefeito. Para que a gente possa continuar essas mudanças e essa transformação na cidade de Manaus. Manaus melhorou na saúde, na educação, no transporte, na limpeza pública, na iluminação pública, até no agro. Pela primeira vez, um prefeito asfalta ramais na história da cidade de Manaus. Já foram mais de 10 ramais asfaltados. É por isso que eu estou aqui, candidato a prefeito, novamente pedindo a sua oportunidade para continuar essas mudanças e transformações. Eu ainda não estou satisfeito. Nós avançamos muito. Para que você tenha uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, Manaus tinha 47% de cobertura de atenção primária, atenção básica. Hoje, nós estamos com 89,56%. Nós praticamente dobramos. Eu estou há quatro anos praticamente trabalhando na prefeitura. E pela primeira vez, um prefeito não deixa paralisar o transporte coletivo. Nós não tivemos uma greve de transporte coletivo que pudesse prejudicar as pessoas que precisam do transporte coletivo. Eu não tive uma greve dos servidores públicos. Os servidores públicos da prefeitura de Manaus, eles estão com as suas databases atualizadas. Então, são muitos avanços que conquistamos. E é por esses avanços que eu sou candidato a prefeito para a gente continuar essa transformação que nós estamos fazendo na cidade de Manaus. Mesmo diante de cenários muito adversos e dificuldades impostas, inclusive, pela questão das oposições. Candidato, gostaria de perguntar para o senhor com relação ao seu plano para atrair investimentos para a capital amazonense. E com esse plano de investimento, como é que isso vai gerar emprego para a população? Eu acabei de visitar uma empresa do Polo Industrial de Manaus. Tomei café hoje com o senador Eduardo Braga, preocupado com relação à questão dos incentivos da Zona Franca de Manaus. Ele nos assegurou que, inclusive com o senador Omar Aziz, que tem tratativas no Senado, para que se mantenham as vantagens comparativas do Polo Industrial de Manaus. E isso nos assegura a nossa economia, a mola propulsora da nossa economia, que é a indústria. Isso é uma tranquilidade que nós temos tendo eles como os relatores e os líderes ali no Senado para garantir os empregos na Zona Franca de Manaus. Além disso, nós temos os nossos programas de empreendedorismo. O nosso CINE Manaus é o CINE, foi considerado, dois anos seguintes, o CINE mais eficiente do Brasil. O que mais empregou e o que mais manteve pessoas empregadas na cidade de Manaus. Nós temos o nosso empreendedorismo, onde nós melhoramos, por exemplo, o ambiente de negócio para as costureiras, para os mototaxi, para o pipoqueiro. Nós fizemos também com o churrasqueiro, nós fizemos com os barbeiros. Então, nós estamos dando uma estrutura, fazendo o treinamento dessas pessoas, preparando eles para sair da informalidade, para a formalidade, dando condições de aumentar o seu negócio. Para vocês terem uma ideia, em 2021, quando eu assumi o desemprego na cidade de Manaus, ele era da ordem de 18%, quase 19%. Nós estamos beirando agora 8,5% a 9%. Nós reformamos, ampliamos e construímos mais de 361 escolas e creches. 122 obras de recuperação, transformação e construção de UBS. Nós recuperamos, estamos trabalhando em 34 mercados e feiras, 22 crais e creches, mais de 3 mil ruas. Tudo isso é geração de emprego e distribuição de renda na cidade de Manaus. Agora, nós temos um dado muito importante. O nosso Inclube, nós licenciamos, nós licenciamos mais de 3,5 milhões de metros quadrados de área para construção civil. Isso gera muito emprego na cidade de Manaus. Agora, com o investimento que nós estamos recebendo do governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, nós vamos ter um aporte de 1 bilhão e 50 milhões de reais na construção civil, para construir novas moradias. O maior programa habitacional da história da cidade de Manaus. Só com esse investimento, nós vamos ter aqui a oportunidade de gerar 51 mil novos empregos. E, assim, a gente contribui também para diminuir o desemprego na cidade de Manaus. Candidato, tendo em vista o crescimento populacional e as limitações geográficas da nossa cidade, quais são as suas propostas para melhorar a mobilidade e o transporte público? Na mobilidade urbana, nós estamos construindo passarelas, passagem de níveis, viadutos. Já estamos no terceiro e vou dar uma ordem de serviço no quarto, ali na Avenida Brasil, com a Avenida Pedro Teixeira, para destravar aquela área da cidade de Manaus na zona oeste. Nós alargamos algumas avenidas, tiramos alguns sinais, colocamos passarelas para dar mobilidade. Trouxemos a tecnologia com relação ao tempo do sinal, porque esse é um problema que nós temos com relação à mobilidade urbana na cidade de Manaus, que é uma cidade que não tem saída, não tem estradas, então fica muito aqui, o trânsito fica muito congestionado e isso causa problemas para a população. Nós vamos continuar, temos estratégias e temos planejamento para abrirmos mais vias, alagarmos outras vias e melhorar o tempo do sinal com semáforos inteligentes para que a gente possa dar maior fluidez ao trânsito. Olha, a senhora tem 1 minuto e 30 minutos, você vai fazer outra pergunta para o senhor. Como é que o senhor planeja garantir que o desenvolvimento da cidade seja incluído, abrangendo populações mais vulneráveis e diminuindo a desigualdade social? Olha, a desigualdade social, nós estamos hoje asfaltando 21 comunidades, 21, que não tinham asfalto. Quando você coloca o asfalto nessas comunidades, você diminui a desigualdade social. O mesmo asfalto que nós estamos recapiando a Grande Circular, o mesmo asfalto que nós estamos recapiando a Constantino Nery, nós estamos colocando lá na comunidade das nações indígenas, lá no Parque das Tribos, lá na comunidade do Coliseu, lá na Zona Leste, lá na comunidade onde nós estamos, da Cidade Alta, na Zona Leste, nós estamos colocando lá no cemitério dos indígenas, nós estamos colocando asfalto onde nunca teve asfalto. Quando você coloca o asfalto, você melhora, diminui as desigualdades sociais, dá qualidade de vida e aumenta a autoestima da população. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive, eu sou o prefeito que mais asfaltou, que mais recapiou, que mais recuperou e que está levando dignidade para a população que mora na periferia da cidade de Manaus. Com isso, a gente melhora, diminui as desigualdades, além de levar, por exemplo, o Prato do Povo, dando 12 mil alimentações diariamente para a população da cidade de Manaus mais carente, que precisa e necessita da ajuda do poder público. E dessa forma, a gente melhora e diminui as desigualdades na cidade de Manaus, dando dignidade para a população. Perfeito. Candidato, agora vamos passar para a próxima fase, que é o nosso... Quis. Posso ir lá? Posso ir lá? Obrigado. Vamos lá para o quiz. E aqui, explicando mais uma vez para o senhor, que aqui dentro da urna tem as suas perguntas, se o senhor, por gentileza, queira retirar e leia para a gente o número também e a pergunta. O número e a questão. O número, vamos lá. Qual a atribuição da educação infantil na administração municipal? Saberia quantas creches existem em Manaus? Qual o número da questão? O número da questão é seis. Seis. Seis, seis. Seis. Pode responder à vontade. Quando eu assumi a prefeitura de Manaus, é Câmara 2, quando eu assumi Manaus em 2021, Manaus tinha 5.104 vagas em creches. As creches começaram a ser construídas em Manaus na gestão do prefeito Serafim. Serafim Amazonino e dois mandatos do Arthur. Tinha 5.104 vagas em creches. Hoje, com três anos e três meses, eu abri mais 5.104 vagas. Eu abri, eu dobrei o número de vagas em creches na cidade de Manaus. São 10.208 vagas em creches na cidade de Manaus hoje que nós ofertamos. Então, eu sou o prefeito que mais abriu vagas em creches na história da cidade de Manaus. Só que existe um déficit muito grande e nós estamos trabalhando para diminuir esse déficit. É por isso que eu sou candidato a prefeito, para que a gente possa continuar esse trabalho de abrir vagas em creches para diminuir esse déficit. Tem 30 segundos agora. Mais uma questão. Mais uma questão? Vamos lá. O número e a pergunta. Ah, o número e a pergunta. Perdão, vamos lá. É a pergunta número 3. Qual o valor da passagem de ônibus? Pronto. O valor da passagem de ônibus, para você que me assiste, você vai tomar um susto. O valor real é R$ 7,50 para manter o sistema. Só que a prefeitura tem o subsídio da R$ 4,50. Nós cobramos R$ 4,50 porque é uma passagem subsidiada. Portanto, a cada passagem a prefeitura subsidia R$ 3,00. Vamos passar agora para o nosso balaio amazônico, o próximo quadro. E esse aqui, os balaios, cada um deles tem aí expressões regionais, expressões típicas nossas. Gostaria que o senhor pegasse e lê-se. Também tem uma numeração. Eu pego qualquer um. Fique à vontade. Vamos pegar esse aqui. Nove. Qual é a expressão? Olha, isso aqui é para mim. Crente que está abafando. É isso? Posso responder? Pode. Que à vontade. Nós estamos trabalhando na cidade de Manaus com essa expressão. Eu posso dizer que na saúde básica. Quando eu assumi Manaus, tinha 47% de atenção primária na nossa cidade. Nós assumimos na pandemia. Hoje, nós temos 89,56%. Nós estamos trabalhando em 122 estruturas, construindo, reformando e ampliando a saúde básica. Hoje, Manaus tem, segundo o Ministério da Saúde, os melhores serviços de atenção primária. E como eu sou crente, essa é uma expressão que eu posso dizer. O trabalho de um crente está melhorando, melhorou e transformou a cidade de Manaus na saúde básica. Então, eu posso dizer, tem crente abafando na saúde básica da cidade de Manaus. Próxima expressão, candidato. Aqui. O número. Aqui tem 20. Enfeitar o Maracá. Olha, a gente precisa enfeitar o Maracá. Por exemplo, a cidade de Manaus, ela melhorou na saúde, na educação, no transporte coletivo. Mas a gente tem que enfeitar o Maracá na questão da segurança pública. A segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Se o governo do Estado fizesse a parte dele, nós estaríamos vivendo numa cidade melhor. Manaus avançou na saúde, na educação, no transporte, no mercado de feira, nas creches, na infraestrutura, na cultura, no turismo. Só que o grande problema da cidade de Manaus é a segurança pública. E o governo do Estado, que não faz o seu dever de casa, atrasa três datas bases da polícia, atrasa a promoção do policial. O policial está trabalhando desanimado, está desmotivado. E eu estou aqui querendo enfeitar o Maracá para que o governo do Estado possa fazer o seu papel e dar a oportunidade da população de Manaus viver melhor. Com isso, eu quero enfeitar o Maracá. Próxima expressão. Próxima expressão. Do número, por gentileza. 22. Me admira de ti. Me admira de ti. Veja bem. Me admira de ti. Tem candidato que não sabe nem o que é atribuição e responsabilidade. É para fiscalizar, por exemplo, o governo, atribuição, por exemplo, de média e alta complexidade na saúde. As pessoas, as mulheres, estão tendo filhos nas recepções das maternidades do Estado. As pessoas estão sendo assaltadas na porta de casa, dentro do ônibus. Eu acabei de vir do distrito. As pessoas estão saindo de casa, no transporte público, para ir para o distrito industrial, estão sendo assaltadas. E essa responsabilidade, que é do governo do Estado, eles não assumem, querem passar para a prefeitura. A prefeitura tem a guarda municipal, é a guarda patrimonial, agora nós armamos. E agora eu quero dizer, eu me admiro de ti. Quem deixou Manaus se transformar em uma das cidades mais violentas do Brasil e do mundo, agora está aqui trabalhando para querer ser prefeito da cidade que eles não cuidaram. Então, me admira de ti. Mais uma expressão, por favor. Mais uma? Ainda tem tempo, tem um minuto e cinquenta e... Bora ver. O número? É o número vinte e oito. Vinte e oito, bora ver. Bora ver. Bora ver. Eu sou o prefeito que mais reformou mercados e feiras na história da cidade de Manaus, que mais colocou ônibus com ar-condicionado no sistema de transporte coletivo, o que fez os gigantes da floresta, o prefeito que trabalha mais de doze horas por dia, é o prefeito que fez os maiores eventos culturais, que melhorou a educação, que melhorou a saúde, que melhorou a infraestrutura, que está com o maior programa habitacional da história da cidade de Manaus, que colocou o mirante Lúcio Almeida, o Pierre Manaus 355, o prefeito que acabou de realizar o Sol Manaus. E agora, eu quero dizer, bora ver quem fez mais do que eu, quem contribuiu mais para a cidade de Manaus do que a nossa gestão. Essa é uma eleição onde nós vamos comparar se você quer a melhoria da cidade de Manaus ou você quer o caos que está, por exemplo, na saúde do Estado e na segurança pública, que é a atribuição do Estado, e o governador Wilson Lima tem um candidato a prefeito. Esse desastre administrativo que é a gestão estadual dentro da cidade de Manaus é um caos que está causando para a cidade de Manaus. E bora ver, a população vai escolher se quer as políticas públicas que deram certo com bons resultados ou esse atraso administrativo que tem sido essa gestão estadual dentro da cidade de Manaus. Tem 30 segundos ainda, né? É, 30 segundinhos e dá mais uma expressão. Ah, mais uma expressão. Vamos lá. 30 segundos, hein? Se estourar, a gente interrompe, tá bom? Vamos lá, dar no pé, número 13. Olha, eu quero que quem seja candidato à cidade de Manaus, que possa trabalhar por ideias, propostas e soluções. Porque se o cidadão não tem ideias, propostas e soluções, eu peço a você, telespectador, que na hora de votar, dá no pé nesse cara porque ele não quer nada com Manaus. Manaus precisa de alguém que trabalhe por ela e eu estou trabalhando. Muito bem, candidato. Agora o senhor tem um minuto. Olhe para a Câmara 4 de consideração dos finais. Câmara 4 aqui, valendo agora. Eu sou Davi Almeida, sou candidato a prefeito de Manaus. Assumi a cidade no pior momento, enfrentando a pandemia, a maior enchente, a maior seca. Ainda não tive tempo, dinheiro e apoio político. Ainda assim, eu entrego nesse momento os melhores serviços que essa cidade já teve, o melhor momento na educação. Na saúde básica, avançamos bastante. Somos a primeira cidade do Brasil em cobertura vacinal dentre as capitais. Os melhores serviços dentre as capitais brasileiras de saúde básica, atenção primária. Nós estamos hoje com os melhores programas, por exemplo, culturais da história da cidade de Manaus. O Natal da cidade de Manaus melhorou. Nós construímos os gigantes da floresta. Estamos fazendo viadutos e passagem de nível. Fizemos o Pier Manaus 355. O Casa de Praia, Zezinho Correia. Fizemos o Mirante, Lúcia Almeida. Melhoramos o transporte coletivo. Melhoramos a iluminação pública. Melhoramos a infraestrutura. O senhor prefeito, que mais asfaltou a cidade na sua história. Por isso, eu sou candidato a prefeito novamente, para a gente continuar as políticas públicas que deram certo. Por isso, eu peço o seu voto dia 6 de outubro, Davi, 70. Muito obrigada, candidato, pela sua disponibilidade e participação. E amanhã, o quadro O Candidato retorna para você aqui na tela do povo.